Olá, hoje o nosso entrevistado no canal do YouTube da Arquidiocese de Maringá é o Padre Janilson Canuto, por um motivo muito bom. Este ano, em 2024, ele completa 25 anos de ordenação presbiteral. Padre Janilson, parabéns, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado. 25 anos não são 25 dias, né? Com certeza. É possível estabelecer um grau de maturidade diferenciado nesse tempo? Com certeza, porque na abertura desta caminhada é sempre um constante aprendizagem, principalmente na abertura, na ação da graça de Deus, porque dentro desses 25 anos de vida sacerdotal, dentro da nossa humanidade, a gente pode perceber que nesses 25 anos, quem nos trouxe aqui é a graça de Deus, por sua misericórdia. O senhor foi ordenado no dia 1º de maio? Isto mesmo. Dia do trabalho, do trabalhador? Isto. Não deveria ser essa data, porque a data prevista era outra, mas devido ao calendário de Dom Murilo, que foi o bispo que me ordenou, precisou trocar. Então, a minha data foi transferida para o dia 1º de maio, então eu fiquei muito feliz pelo significado de São José Operário. Sim. Em qual paróquia o senhor foi ordenado? Na paróquia do município onde eu nasci, em Horizona, paróquia Nossa Senhora Divina Pastora. Minha vida toda, de fé, correu tudo ali naquele município, desde quando eu nasci. Desde quando eu me conheço por gente, ali eu nasci, tive a minha infância, minha educação, na presença dos meus pais, meus avós, o testemunho de fé e também toda a formação correu tudo ali. Só saí de lá para trabalhar fora em Maringá devido ao curso que comecei na UEM de matemática. Horizona é um lugar tão especial, tão gostoso. Ah, eu sou suspeito em dizer. Eu amo aquela terrinha, é muito acolhedora, muito família, principalmente no tempo ao qual eu vivi lá, desde a minha infância até a minha adolescência e a juventude. E município pequeno tem vantagens maravilhosas, comparadas a cidades grandes assim, no caso de Maringá, que já é uma cidade maior. Sim. Brincava na rua, brincava no sítio. No sítio. Os playgrounds eram grandes, para onde a gente vai se divertir, né? Então, é muito gostoso, muito gostoso. Não tinha limites, era rio, cachoeira, pomar, frutas, brincadeiras, campo, futebol. Era muito divertido. Não tinha os perigos que hoje a gente vê, né? Mas hoje, lá em Horizona, foi uma benção de Deus. E conseguiu manter os vínculos com o Horizona? Sim, sim. Toda terça-feira, o meu descanso ainda é lá em Horizona, porque lá mora minha irmã. Minha família é toda de lá, né? Meus pais já são falecidos. Então, minha irmã, Giane, minha irmã do meio, no caso, né? Ela mora lá, tem os sobrinhos também, que moram lá, já são casados, né? E minha terça-feira é ir para a Horizona, para estar junto com as minhas irmãs, né? Que são duas irmãs mais velhas do que eu. A Janete, que mora em São Jorge do Ivaí, vizinho ali. E, Horizona, minha irmã Giane, que também. E ambos têm os meus sobrinhos, né? Esses sobrinhos já casados, eu já sou tio-avô, né? Tenho os filhos deles. Então, meu descanso é juntamente com eles lá. O senhor falou que saiu de Horizona para Maringá para estudar matemática. Concluiu a graduação? Não concluí, porque Deus me chamou para a entrada no seminário. E estudou quantos anos matemática? Eu fiquei praticamente... fiz quatro semestres, dois anos. Estava encaminhando. E trabalhava no escritório de contabilidade aqui no centro, no centro comercial, em Maringá. E, finais de semana, retornava sempre para a Horizona. Merece os parabéns, porque fazer dois anos de matemática... Isso é muito inteligente, viu? Não é fácil matemática na UEM. É um desafio, né? Foi desafio. Não entrei de primeira, eu entrei na segunda chamada. Na primeira chamada, né? E eu fiz aqui na UEM o vestibular. E, para garantir, fui para Mandaguari fazer a Fafimã. Então, lá eu saio, mas eu estava torcendo para que eu fosse... Também matemática lá? Matemática lá também. Então, aí fui chamado na primeira chamada ali em Maringá. Preferi, porque a distância era melhor. Queria ser professor? Olha, descobri mais tarde que ser professor é um desafio muito grande. Muito grande. Mas a área das exatas sempre, para mim, foi muito fácil. Química, física e matemática. Para mim, eu sempre tive um desenvolvimento muito grande no decorrer dos meus estudos. O meu grande problema sempre foi o meu fantasma, o português. Nessa matéria, essa questão lá. Letras, né? E tanto é que quando eu estou falando, ou até mesmo pregando, eu fico muito atento. E depois eu faço avaliação, se eu errei, não errei. Mas, para mim, ainda é um tipo de um trauma. O senhor é o tipo metódico, né? Ah, sim. Ah, sim. Inclusive, a comunidade fala isso, que o Padre Anilson tem uma metodologia toda peculiar. Sim. Aí, diante do falar, não me expressar, eu gosto da espontaneidade, né? Mas, assim, depois que eu fiz a minha reflexão ou exposição em curso que eu estou dando, até mesmo entre as lideranças, quando eu chego em casa, eu começo a fazer uma retrospectiva de tudo, né? O que eu disse, o que eu deixei de dizer e como eu disse. Então, para mim, eu fico me cobrando bastante. Agora, esse dom pela contabilidade, pela matemática, o ajuda muito na administração, imagino eu. Não tive dificuldade. Não tive dificuldade. Apesar que, quando a gente foi inserido na realidade de uma paróquia, eu pude contribuir bastante nesse aspecto, né? Nesse aspecto financeiro, porque também a gente foi respaldado com pessoas colaboradores na própria secretaria paroquial ou também os CAIS, né? Mas, assim, eu fui mais um complemento da caminhada e eu não tive dificuldade nessas questões administrativas. O senhor vem para Maringá estudar matemática e alguém o chama para ir para o seminário? Quem que o chamou? Na verdade, mesmo estando aqui estudando e trabalhando durante a semana, eu ia todo final de semana para a Orizona. Porque, no final de semana, eu estava já envolvido com umas atividades paroquiais. Pastoral da Juventude, porque o meu início de caminhada foi na Pastoral da Juventude, né? No antigo, quando a diocese era organizada por vicariato. Então, eu pertencia ao vicariato oeste. Então, reuniões, Pastoral da Juventude, naquela dinâmica, naquela época. Então, nós tínhamos o nosso grupo lá, né? Em Arizona. Tinha as outras caminhadas que envolvia a própria Pastoral da nossa paróquia. Naquele tempo, a Pastoral da Juventude é que abriu. Depois, eu fui para a catequese para ajudar, contribuir. Foi catequista? Fui catequista, mas para os adultos ali. E ajudei alguns a concluir a iniciação cristã, Eucaristia e Crisma. Então, eu fiquei já na Pastoral da Juventude e já trabalhava nessa questão. Bem mais tarde, quando o Padre Paulo Venck faleceu, nosso primeiro paróquio ali. Padre Paulo Venck. Venck. Foi o primeiro paróquio de Arizona. Isso, que veio da Alemanha, trazido por Dom Jaime. Dom Jaime. Ele veio e estabeleceu ali. Então, todo o trabalho dele ali, ele veio e faleceu em 1988. Nós ficamos sem padre residente e aí foi anexada a Arizona a São Jorge. Então, o Parco de São Jorge assistia ali a Arizona também. Então, eram duas paróquias para um único padre. E o que sustentava a caminhada era o padre que vinha, dava o norte para as lideranças. E assim a gente caminhava. Mas a falta do padre, depois que veio o primeiro paróquio falecer, o padre Paulo Venck, né? Que é enterrado até hoje lá na nossa igreja matriz, divina pastora. Então, eles davam o norte e nós, bem em comunhão com a arquidiocese, caminhávamos as lideranças ali, né? Aí, bem mais tarde, nós recebemos a visita do seminarista hoje, padre Sidney Fabril, que organizou a pastoral vocacional, porque teve um tempo assim que teve um trabalho muito intenso sobre as vocações, né? Então, se criou a pastoral vocacional. E como estava inserido, eu fiz parte, eu entrei na coordenação como vice-secretário nessa organização. Aí, de vice-secretário, tornei secretário, porque o secretário oficial que foi eleito não pôde participar. E dentro dessa caminhada da pastoral vocacional, né? Então, a gente organizava os catequizandos, né? Encontros vocacionais. Convidava eles para um final de semana. Colocavam todo mundo no ônibus da prefeitura. Vínhamos para Maringá e fazia o encontro vocacional aqui, promovido pelo padre Núncio Regenze, aqui na Santo Antônio, onde eu hoje estou, né? E lá no CEPA, né? O antigo Hadar, que se chamava. Ali fazia encontro. Mas eu só chegava, deixava os meninos fazerem encontro. Mas eu não participava do encontro. Então, assim foi a caminhada, né? O meu envolvimento, mesmo estando fazendo matemática e trabalhando aqui no escritório de contabilidade, meu final de semana é ir para a casa dos meus pais, né? E estar envolvido, inserido ali nos meus compromissos. Bem mais tarde veio o convite para ser ministro da Eucaristia. Eu e mais o outro colega fomos chamados, fomos instituídos jovens, né? Solteiros, ministros da comunhão eucarística, para ajudar lá a comunidade também, né? Porque na ausência do padre havia celebrações da palavra, né? E aí a gente era envolvido junto com os outros ministros, no tempo que se usava aquela túnica dos ministros ainda, não era o blazer, né? E daí você tinha o quê? 20 anos aí, mais ou menos? 18 para 19, nessa base aí. Ministro jovem, né? Ministro jovem, ministro jovem. Que não era comum também, imagino. Não, não, não. Porque ainda se preocupa muito em chamar alguém que seja casado, né? Que esteja assim, já na vida de casado. E para mim foi uma surpresa, né? Mas ser chamado, preparado, formado, tudo, né? Ou seja, o Janilson organizava os encontros vocacionais, mas não participava? Mas em um momento foi convidado a participar, fez encontro vocacional? Na verdade eu não fiz o encontro vocacional. Eu levava e algumas eu ficava ali junto com os demais, né? No encontro. Escutava? Escutava. A mensagem estava chegando? Ajudava na organização, né? Eles pediam ajuda. Naquela época, hoje, Dom Luiz Knupe, ele estava morando juntamente com o Padre Núncio para concluir seus estudos, porque já estava encaminhando ali e ajudava ali. Foi ali que eu conheci o Padre Luiz, hoje Dom Luiz Knupe, nessa organização toda, né? E ele pedia ajuda e ele vai. Eu acho que nessa disponibilidade de estar assessorando, ajudando nos encontros, marcando presença na organização, tudo. Aí veio, depois de alguns anos fazendo essa dinâmica, recebi um convite para um almoço e eu pensava que estava envolvido com essa questão dos encontros vocacionais, que fazia parte, né? E esse almoço foi justamente na casa paroquial do Padre Núncio Regenzi, naquela época, né? Aí, de repente, a única pessoa que eu conheci que estava ali era o Luiz Knupe, Padre Luiz Knupe e hoje Dom Luiz Knupe. E um monte de outros jovens ali. Só que esses que vieram que eu não conhecia, eu estava fazendo um encontro vocacional. Eu estava inserido ali. Almoçamos, fomos fazer a oração, como é costume, lá na casa paroquial com o Padre Núncio, depois. Aí tivemos um momento, assim, de conversa, de partilha. Aí cada um começou a se apresentar. Eu falei assim, e o que eu vou dizer? Eu sou um secretário da pastoral vocacional. E aí eu recebi esse convite, né? Aí eu, no convite, eu me questionei. Eu me questionei. Porque, a partir desse convite, me veio toda a realidade do próprio município de Horizonte, que ficou muito tempo sem o Padre, né? Ligando algumas homilias de Dom Jaime, quando ia crismar lá, né? Ele sempre puxava para o chamado da vocação. Aí veio como que um ex-questionamento, né? E aí depois eu falei assim, eu posso pensar, né? E pode, claro. O convite veio. E antes mesmo disto, desses encontros tudo, meu pai veio a falecer. Meu pai veio a falecer. E aí a pergunta é, eu trabalho, como vai ficar minha mãe, né? Minhas irmãs já eram casadas, cada uma com a sua vida já constituída, né? E eu e minha mãe, em casa. E aí a pergunta é, o que eu vou fazer, né? Se respondo sim ou não. Mas, assim, não me arrependi do sim, mesmo nessa situação, preocupação, porque a providência de Deus foi grandiosa na vida da minha família, desde que eu decidi ir para o seminário. É muito bom conhecer. Eu adoro ouvir, tanto é que é. Por isso que a gente está aqui, nesse espaço, porque eu gosto demais de conhecer essas histórias. Imagino que também você, que está num processo de discernimento vocacional, uma história dessa o ajuda a compreender tudo que você está vivendo, né, Padre Janilson? Sim, posso. Quais são as estratégias que o senhor usou, tem usado, para se manter firme na caminhada? 25 anos é um processo que o senhor enfrentou, imagino, muitos desafios, muita coisa boa, muita alegria, muita felicidade. Com certeza. Mas também, muita dificuldade, porque a gente sabe que os pares sofrem muito, né? Com as diversas realidades que vocês enfrentam. Com certeza. Vida de oração. Vida de oração, intimidade com Deus, usufruir também dos sacramentos, né? Porque a gente não é só aquele que é capaz de dar os sacramentos para que o povo participe desta misericórdia e do amor de Deus, mas mergulhar e usufruir dos sacramentos, as quais eu não sou aquele que posso dar o sacramento, mas também posso recebê-lo. Vida de oração, intimidade com Deus, até mesmo no momento ao qual você acorda e com muita coisa na cabeça, e eu tenho uma inclinação muito forte de querer mais ir para o prático, fazer, fazer, né? Então, se você não se policia, não fazia esse momento, não. Você vai sentar, você vai ajoelhar, você vai rezar. Há um risco muito grande para o ativismo, né? Com certeza, o ativismo... Uma boa intenção, quer trabalhar muito. Com certeza. E aí, quando você se pega nesse dia, esqueceu de cumprir o seu compromisso, nessa intimidade com Deus, no final do dia, no meio da caminhada, você sente um cansaço que te questiona. Está faltando alguma coisa? Sim, faltou. O essencial. O essencial. Para o Nilson, quais outros pares foram ordenados no mesmo ano que o senhor, aqui na arquidiocese? A minha turma, nós que entramos no seminário propedeutico em Umarama, que pertence da nossa província, o propedeutico na minha época era mandado tudo lá para Umarama, né? Nós entramos no número de dez e vingaram seis, né? Então, desses seis... Uma boa estatística. Uma boa estatística. Desses seis, ordenados, né? Padre Altair, Padre Gessivan, Francisco Gessivan, Padre Altair, Padre Levi, que eu acho que de dois anos de ordenação, foi acometido por uma enfermidade, veio a falecer, né? E Dom Luís Quilupi, né? Que é bispo hoje, que faz parte da minha turma. E temos o Padre José. José também, que é o caçula da turma, nós dizíamos, né? O caçula da turma. Então, o Padre José também. Então, nós fomos ordenados em seis. Os quatro foram ordenados primeiro, né? Gessivan, Levi, Altair e José, na catedral. E eu, o Quilupi, foi ordenado em Marialva, perdão, Mandaguari, Dom Luís Quilupi, e eu, no dia primeiro de maio, né? Em Horizona, na paróquia Divina Pastora. Quais paróquias o senhor trabalhou? Bom, o meu primeiro amor foi Santa Rosa de Lima e Guatemi. Quando eu fui ordenado em diácono, em 1998, já fui orientado para ser auxiliar do Padre Unildo, né? Do Padre Unildo, que estava em Guatemi naquela época. E aí eu trabalhei este tempo lá como diácono, ajudando o Padre Unildo em Guatemi. E depois da minha ordenação, permaneci ali em Guatemi. Por seis anos, né? E de Guatemi, eu fui transferido para São Paulo Apóstolo, em Sarandi, que era para ficar seis anos, naquela época, né? Acabei ficando dois anos. Eu participava do conselho de presbítero, e naquela época, Dom Anuar, com dificuldade de ver algumas transferências, e etc e tal, então eu me coloquei à disposição, né? Tanto é que a comunidade São Paulo Apóstolo fala que eu pedi para sair, né? Eu falei assim, não, eu não pedi para sair. Foi uma tentativa de querer ajudar, né? Tem esse comentário lá. Tem os comentários. O Padre não nos ama, não nos ama. Eu falei assim, não, não é bem assim, não, né? Então, fui transferido para Perpétuo Socorro. Ali eu fiquei também seis anos. Maringá. Da Perpétuo Socorro, Dom Anuar, na minha transferência, me ofereceu uma paróquia pequena, São Silvestre, porque eu estava fazendo mestrado em Direito Canônico, naquela época. Mas eu não queria ser transferido, né? Eu disse para ele assim, do jeito que a paróquia está organizada, e como eu já tinha iniciado os estudos, não vai ter, né? Ir para uma paróquia pequena, para mim, é indiferente. Mas, mesmo assim, fui transferido para São Silvestre, lá na São Silvestre. E o desafio da São Silvestre, quando eu cheguei lá, foi grande. A paróquia não era de pequena nenhuma, e também estava com algumas dificuldades. Precisaria reorganizar, infelizmente, do zero, tanto a vida pastoral, como também a administrativa, dos desafios que lá eu encontrei. E aí a caminhada foi, me angustiei muito, lá na São Silvestre, que o povo merecia, não estar naquela situação, infelizmente, né? Mas que não venha o caso. Mas assim, ficando por lá, conversei, foi expondo as situações todas, toda ali na situação da São Silvestre, que era para ficar seis anos também. Eu acho que eu fiquei seis meses. E o senhor, pelo jeito, passou por um processo de sofrimento ali também. Ah, foi angustiante. Porque eu nunca, eu nunca entrei numa paróquia aonde o zelo do padre anterior não ficasse visível assim. Não que o padre anterior não teria o zelo, mas a própria realidade, que eu acho que não foi favorável para ele, diante dessa situação toda. Mas cheguei lá, eu me angustiei. Eu me angustiei, porque eu queria ver a coisa já pronta, né? Essa falha humana de querer ver já o pronto correto. Então, eu precisaria de todo um processo, e etc e tal, né? E fiquei lá por seis meses, e aí veio a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, ali no Borba Gato, né? E aí veio a transferência de menos de seis meses, né? Que é uma coisa que me magoou muito. Porque mesmo ali, nessa situação toda, aí Dom Anuar apresentou uma situação para mim, né? E falou assim, eu vou te mandar então para Guadalupe, né? E fui. E chegando lá na Guadalupe, na celebração de posse, etc e tal, eu comecei a ouvir algumas conversas, né? No sentido de que, qual era o poder que eu tinha sobre o bispo para exigir Guadalupe? Eu falei assim, por que eu exigi? A conversa não foi esta, né? Esses comentários ferem muito vocês, né? Muito, muito. Tanto é que quando eu fui transferido para Santo Antônio, quando Dom Severino nos convidou, a primeira pergunta, ele falou assim, como o senhor está? Eu falei assim, estou bem. Eu falei assim, a respeito da transferência, eu tenho trauma. Eu fiquei praticamente traumatizado. Porque quando alguma fala sai nesse sentido, todo mundo sabia. Eu desculpo a expressão que eu vou usar. até os cachorros da rua sabiam. E eu não sabia que eu estava na Guadalupe porque tinha exigido. Isso me magoou muito. Trabalhei muito com essa questão da misericórdia, porque diante desse fato, né? Então, o porquê que foi dito desta forma, dessa maneira. Mas eu fui lá com muita alegria, fiz o meu melhor na Guadalupe ali, o povo... Quantos anos? Fiquei seis anos, porque teve sete anos, porque teve a pandemia, né? No período da pandemia, eu passei por lá com a comunidade e diante dos desafios, né? Então, Guadalupe, depois veio a transferência, fui para Santo Antônio, já é minha sexta paróquia. Lá onde você participava dos encontros vocacionais. Justamente. E aonde foi... Aonde minha irmã mais velha foi batizada, na igreja que pegou fogo. Então, minha irmã foi batizada lá. Porque meus pais, quando casaram, vieram morar aqui. Aonde a caixa d'água ali da Sanepar, que parece um guarda-chuva, aquilo lá era tudo café. Isso se confirma com a história dos pioneiros lá da Santo Antônio, né? Era tudo café. E tinha uma casinha de madeira onde minha mãe, minha irmã mais velha, e meu pai que trabalhava aqui, né? Então, ela foi batizada ali. E quando eu contei essa história, que é tudo ali, e a caminhada vocacional. Que bonito. O senhor concluiu o mestrado em Direito Canônico? Não conclui. Não conclui. Eu cheguei ao final, faltou a conclusão do curso, que são as próprias, os trabalhos necessários, né? Fui convocado novamente, porque tem um prazo para você concluir o mestrado, né? Era em Londrina. Mas eu não conclui. Mas antes mesmo de me oferecerem o curso do mestrado, eu estava quietinho aqui na Perpétuo Socorro. O padre, o final do padre Telmo, né? Me ligou. Eu falei assim, você pode nos ajudar no tribunal? Aí eu falei assim, o que eu posso ajudar? Nós precisamos ter um monte de libelo que precisa ser corrigido, ter um acúmulo, né? E de ser aprovado, não. Lembro que eu peguei, eu acho que mais de 500 libelos, que estavam parados, né? Processos. Processos, assim. O início de tudo, o pedido de cada um. E aí eu ia uma vez na semana, me colocavam numa salinha lá, e aí fiquei lendo os libelos, corrigindo, encaminhando, porque o padre Telmo viu que quando ele conversava comigo sobre essas questões de nulidade e tudo, então eu tinha uma certa facilidade com essas questões, né? Então, trabalhando tudo, a gente despachou os libelos, tudo, deu encaminhado. Aquele que era para corrigir, mandava para a pessoa, aquele que foi aprovado, mandava para os juízes, né? Para ver a causa, para protocolar. Então, começou ali, e aí comecei, fiquei ali uma vez na semana, ajudando, aí depois veio o convite para fazer o mestrado. E fui fazer o mestrado juntamente com o padre Sérgio, né? O final do padre Serginho, e fizemos juntos lá essa caminhada. Hoje você continua servindo no tribunal eclesiástico? Depois que veio minha mãe adoecer, e a gente tivemos, a família tivemos essa perca, né? Porque o papel da minha mãe praticamente foi mãe e pai ao mesmo tempo, né? Devido à profissão do meu pai, né? Ele sempre trabalhou como caminhoneiro, né? Então, o pai ficava durante a semana fora, final de semana era em casa, então, teve toda essa questão. E como meu pai faleceu, minha mãe, então, tornou-se aquele elo muito forte que sempre foi. E com a perca da minha mãe, então, até essa caminhada, então, praticamente, eu deixei o tribunal, né? Essas questões, tudo. E eu não retornei, não retornei para ajudar. Eu tinha, pelo Monsenhor Marcos, autorização de Roma para exercer a função de juiz também, não só o auditor, mas poderia ver casos, mas não cheguei a fazer isso, com a dispensa da conclusão do curso, né? Então, eu, o Padre Sérgio, né? Usufruímos disso também. Mas não cheguei a atuar. Então, com a perca da minha mãe, até na correria toda, então, o final da vida dela, como foi tudo, a correria, o nosso luto também, que para nós foi muito grande, eu não retornei, não retornei. Mas também não perguntaram, né? O porquê, o que foi, porque não foi só o aspecto da perca da minha mãe, né? Então, eu falei assim, então tá, deixa encaminhar. E eu continuo fazendo a mesma coisa na paróquia, né? Assistindo as pessoas que procuram, encaminhando, ajudando, né? É um apostolado seu também, né? É um apostolado. Eu tenho uma certa facilidade para isso, né? Padre Janilson, o senhor é adepto a algum esporte? Eu hoje faço natação, duas vezes na semana, mas eu comecei a natação devido a um problema de hérnia de disco, né? Foi obrigado. Fui obrigado, mas isso me levou a entrar na faca, como diz outro, eu tive que fazer a cirurgia. Num tempo de quaresma, mutirão de confissão, ainda na perpétuo socorro, eu lembro até hoje, 19h30, sentei juntamente com os outros padres para atender a confissões, já estava com problema, já, trabalhando isso, e eu lembro que quando terminamos as confissões, ao levantar às 11h da cadeira, meu corpo ficou que nem um Z, quadril de um lado e o corpo para o outro. Aí fui, deitei, dormi, no outro dia, não sentia da cintura para baixo. Aí eu cheguei até a cozinha, perto da colaboradora, me arrastando assim, né? Um pouco dramático, mas eu vim rindo. E é mesmo, né? E é dramático mesmo. E aí cheguei lá, foi assim, Célia, chama o Paulo para me levar para o médico. E eu não chamo, né? E ela se assustou, foi assim, não grite, não susta, não chora, chama o Paulo. Aí fui, aí pôs o médico, tudo, Dom Anuar me ajudou bastante para encaminhar para um neurocirurgião muito bom, doutor Carmine, que foi um anjo, né? Trabalhou, fiz, saí, fiz a cirurgia e continuei a natação, né? A natação que eu faço três vezes. Mas quando o moleque, vôlei, handball, competições lá em em Arizona, Mandagô e São Jorge eram rivais, né? Ou seja, uma juventude de esporte, mas depois houve uma pausa e o corpo sentiu, pelo jeito, né? Com certeza. Mas eu acredito que isso foi um acidente de carro que eu tive indo numa terça-feira para a Arizona, saindo de Mandaguaçu para lá. Eu acredito que foi isso. A pancada. A pancada. Na verdade, o carro, eu me assustei porque eu dei a carona ao senhor, né? E eu resolvi ajudá-lo a pegar o cinto, colocar o cinto. Pessoa muito simples, humilde. Aí eu vi que o carro pegou um pouco no barro e eu puxei rápido demais. Ele virou e arrastou, né? E aí saímos do carro, tudo bem, nada, só riscou a lataria, o carro ficou de ladinho, aí os colegas de Arizona aparecendo ali, tá tudo bem, tudo bem. Eu falei assim, a gente podia virar esse carro, né? E deram a ideia, né? Vamos. Mas só que eu fui à frente, estava tão tenso, muito tenso. Eu fui, eles ficaram, não acompanharam, não me acompanharam. Fui, eu mesmo peguei o carro e virei. Era uma Paraty. Ali você sentiu. Aí quando eu peguei e virei, eu vi que eu estava sozinho, eu virei um carro sozinho, ali, porque a adrenalina estava toda, né? Então, diante disso. passado isso, eu desmontei, né? Lembro que o padre Marcos, o Monsenhor Marcos, eu morava com ele em Mandaguaçu, porque Iguatemi não tinha casa paroquial. Cheguei, desmontei, abracei, chorei bastante, né? Depois que a coisa esvaziou. No outro dia, indo para a Cúria, com uma pastinha, de repente senti um estouro muito grande, bum, dentro do corpo. Parei, eu travei, no meio da rua e só consegui entrar no carro e chegar até o seminário de filosofia. Com a graça de Deus, o padre Nelson estava com a janela da biblioteca aberta. Ele olhou para mim e falou assim, ô, Jean! Eu só olhei para ele e falei assim, me leva no médico. Não sou isso, estava travado, travou de tal maneira que eu não fui nem mais, sentado, eu fui deitado no carro. Aí foi. Parei, Jeanilson, 25 anos de vida pastoral, de serviço, de desafios, de enfrentamentos, tanta coisa que o senhor trouxe para a gente aqui hoje. Tá bom. Agora, a tua visão para o futuro, o que o padre espera dessa igreja que aí está? Porque há sempre uma expectativa pastoral dentro do coração do padre. Com certeza. É desafiador. Principalmente, deparando com os meus limites, como padre, até mesmo nas questões pastorais. Então, a minha expectativa é realmente, nessa caminhada atual na nossa arquidiocese, chegarmos realmente a um denominador comum para que a gente possa entrelaçar. Porque nós estamos nesse período de assembleias, decisões, encaminhamentos, então, está acontecendo muitas mudanças, né? Um caminho proposto, depois passa para o outro. A minha expectativa atual é que a gente possa ter realmente o quanto antes um norte para que a gente possa trazer isso para a nossa caminhada pastoral na nossa realidade ali da paróquia Santo Antônio, né? Que é a outra realidade, é um desafio muito grande ali, apesar que os padres anteriores fizeram um excelente trabalho, como está organizada a comunidade paroquial Santo Antônio em todos os aspectos, né? E as lideranças as quais eu estou lá junto com eles trabalhando. Mas a minha expectativa em termos de diocese para a paróquia é que a gente realmente possa chegar num denominador comum para caminharmos dentro daquilo que a CNBB nos propõe e que a gente está discutindo na nossa realidade como Arquidiocese de Maringá. Padre Janilson, de coração eu agradeço, passo a lhe respeitar ainda mais a partir desse diálogo. Obrigado. Muita coisa eu não conheci da vida do senhor e acredito também que vai servir para todo o povo de Deus da sua paróquia, das suas comunidades ali conhecerem também. O senhor não gostava muito da entrevista, não gosto muito da entrevista, então quando o senhor aceitou eu fiquei feliz demais, é verdade? O senhor tem um pouco de aversão? Não é aversão, eu acho que é a vergonha, a timidez, o medo. Mas fala muito bem, eu acho que é a força do medo que faz isso para ajudar um pouco. E o senhor foi muito aberto e verdadeiro, falou de temas sensíveis, então eu agradeço a confiança em nosso trabalho também porque a nossa proposta que também é essa, deixar os senhores muito à vontade para verbalizar esses sentimentos e aqui é um registro histórico que a gente está fazendo, né? É a primeira entrevista nesse formato que o senhor participa. Com certeza, é a primeira. Então a sua mensagem final ao povo de Deus agora. O que eu posso dizer é que em termos vocacional, aquela frase que muitos falam por aí, vocação acertada é vida feliz, para mim eu posso dizer que é confirmado. Costumo até brincar, dizer, quando lá na comunidade vamos comemorar mais um ano, mais um ano de padre, a minha propaganda vocacional era essa, foi assim, aqui está um homem mais feliz na face da terra. Então, dentro dessa caminhada vocacional. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.